Olá, muito boa tarde pra você, deixa eu olhar aqui, só um pouquinho, ali tá minha almofada, ali no cantinho da Susa, que legal no sofá da dona Maria, onde você estiver, aquele abraço, se imaginando você na cozinha, olha o cheirinho, um chazinho, agora você tá terminando o jantar, pra você que tá em outro país, esse é o seu programa, esse é o Entre Família, aqui na sua TV Novo Tempo, ela, novamente, aqui, Suzane, calminha da Silva, como é que tá o dedinho, Suzane? Depois de tomar um chazinho de erva doce, o dedinho tá bem? O dedinho tá melhor, já que lindo, porque ela troca o sapato, e leva tudo certo. Essa bela mulher que tá aqui com vocês, que agora está com salto alto, ela está numa pose elegante, ela estava descalça, dando tapete aqui, foi brincar nas câmeras, que grudou o dedinho mindinho. E a gurizada que tá aqui, deu aquela risada, sabe, aquela risada boa, mas eu falei assim, olha, eu quando alguém bate o dedinho mindinho, bate em mim também, porque... Pela primeira vez eu senti uma verdadeira compaixão. Não, é que quando alguém tá se machucando, parece que tá batendo em mim, assim, bateu o dedinho daquele negócio, assim, então, dedinho é uma coisa muito santa, aí tem que cuidar. Gente, boa tarde pra você, que bom que você tá junto da gente, em mais uma tarde aqui no Entre Família, que você também tá assistindo em outro horário, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante, é, o sucesso tem a ver com relacionamento? Eu lembro que, inclusive, no programa de ontem, você fez essa pergunta. Eu creio que sim, né? Falou, falai, falaliei, não consegui falar. Não importa o tempo verbal que você falou, é importante que você vai falar, né, é importante isso. Vou dar uma cidadinha como é que conjuga essa parte. Vou fazer novamente a pergunta. Por favor. O que você acha, Cris? Por muito tempo, o pessoal quis dividir essas coisas. Não é que você não tenha que dividir certas coisas. Tá bom, é importante que você vai fazer. Fez de novo a pergunta. Mas somos seres integrais, né, a gente tem essa parcela. Eu digo que, na minha questão, tem essa questão do relacionamento com Deus. Quando eu não tô bem com Deus, as outras coisas não estão. Aí depois você tem família, logo abaixo, uma posição muito importante. E logo abaixo de família você tem o trabalho. Então, eu acredito que relacionamento, nosso Deus é um Deus relacional, obviamente a família, você tá bem. Eu acredito que você consegue segurar um pouco por questões profissionais. Agora você tá segurando algo, bem que você não tá, você podia estar melhor. Então, eu acredito que em alguns momentos você tem que ser profissional, apesar de, mas que interfere com certeza. E tá aí a resposta. Então, olha, eu sou uma pessoa suspeita pra falar sobre isso, porque eu já fiz um teste de personalidade. Teste sério mesmo, junto com a minha psicóloga. E eu fiquei chocada de ver o quanto eu sou super relacional. Então, relacionamentos são muito, muito importantes pra mim. Então, são muito, muito importantes e eles vão interferir, com certeza. Mas vou te fazer um elogio. A Suzane, ela às vezes tá vivendo um temporalzinho, um problema e tal. Rapaz, ela consegue abrir esse programa aqui de leve. Contando piada, cantando no meio dos corredores. Rapaz, eu já falei isso pra você, né? Porque, apesar de, Suzane tem essa leveza de lidar com a vida. Então, você tem essa parada, Suzane. Que às vezes o mundo tá meio balançando, a Suzane tá fazendo assim, dá aquela risadinha, ó, daqui. Não que ela não esteja sentindo, mas não sei de onde que ela tira isso. É claro que esses dias o corpo dela tá coçando, né? O corpo começa a falar. Mas, às vezes, a gente não sente que você tá vindo de um temporal, né? Você não tá com marca de chuva nenhuma, de água, assim. Então, eu digo que você lida bem. Isso aí. Eu tenho que dar o meu melhor pra você, que tá aí do outro lado da telinha, né? Então, assim, na minha perspectiva, isso tem muito a ver. Concordo super com você, mas a nossa especialista vai discorrer melhor sobre esse assunto. Quem sabe até ensinar umas técnicas, né, Cris? Assim, quando a gente tiver mal, sei lá, em casa, com um amigo, com alguém, como manobrar aí pra gente poder dar conta de fazer o que a gente precisa fazer, né? Às vezes ir pro trabalho, às vezes tem gente que acaba tendo uma discussão em casa e na sequência tem uma palestra pra fazer, por exemplo, entendeu? E aí, como que a gente pode... Recama do microfone e já faz o cara fechar. Como resolver toda essa questão? Você vai aprender hoje no Entre Família, que só tá começando, vai pro intervalo e volta já, já. Entre Família está de volta e o tema de hoje, o sucesso tem a ver com relacionamento? Será que se eu tô bem no meu relacionamento, conseguirei atingir o sucesso? Ou o contrário também é verdadeiro? Quero saber a sua opinião. Seus relacionamentos já afetaram sua vida profissional? Conta aí. Se por acaso você não quiser mandar o seu nome, é só pedir a produção pra colocar anônimo, anônima, sem problema algum. Importante é você participar junto da gente e responder, né, Cris? Seus relacionamentos já afetaram a sua vida profissional em algum momento? Posso colocar uma pimenta? Sempre, né, Cris? Sempre. E pra você que trabalha com marido, brigar em casa e vão chegar juntinho no trabalho, pra você que tem uma empresa familiar. E segundo dados, assim, eu acho que mais de 70% das empresas brasileiras são familiares. Então, ou seja, você brigou com alguém que é tua sócia em tudo. E o que acontece? Você tinha o trabalho pra dar uma espairada e tal. Não, você vai lá, inclusive, uma é das finanças, outra é de compras, tem reunião executiva. Por favor, peça a ele. Sabe o que negócio já viu? Cara, não, gente, tem que separar muito. Eu trabalhei por seis meses com meu marido numa produtora de vídeo. Seis meses. Mas, assim, até que foi muito bem, cada um tinha muito bem a sua área. Só era ruim quando a gente saía pra gravar matéria. Porque daí eu era jornalista e me sentia, tipo, a dona da reportagem. E ele era o cinegrafista, se sentindo responsável por toda a parte técnica. E tá tudo bem? Aí, às vezes, ele queria fazer uma coisa e eu tava preocupada com outra questão. E às vezes, a gente dava uma espaiada. Já teve essa experiência e você. Mas a gente já fez ótimos materiais, tá? Inclusive, teve um que foi destaque. Mesmo de cara amarrada. Não? Não, era só ali na hora, assim, ver quem mandava melhor, quem mandava mais, sabe? Quem decidia, entendeu? Duas personalidades fortes. Mas tá aí, eu trouxe mais uma pimentinha, porque muitas vezes você tem que trabalhar com um sobrinho, com um primo, com um irmão. E aí? 12-983-15024. Nós vamos voltar aqui pra nossa sala. Então, voltar não, a gente vamos, né? Voltamos de ontem. Voltamos de ontem. Isso. É, porque hoje, a gente até tava aqui, voltamos mesmo, porque a gente tava aqui conversando, a gente só saiu pra abrir o programa. Porque esse programa também conta tudo. Tem programa que você vê na TV, eu respeito, cada um tem uma linha editorial, né? O pessoal fala, vamos agora falar de realmente... Qualquer nota. O nosso é assim, ó. Estamos aqui, nós temos esses problemas também, entendeu? E não estamos, não que a gente vai ter que errar o português pra se aproximar. Mas sabe, esse contexto de a gente também vive isso, não tem, não tá só com a peneira. Então, algumas coisas a gente defende um pouquinho mais, outras coisas a gente tá na luta também. Então, assim, ó. Nós estamos no mesmo barco, uma grande família pra aprender. Por mais que alguns temas não nos afetam, a gente aprende pra ser essa rede de apoio, ser solidário, ter empatia. Bom demais, tá? E hoje a gente vai dar jeito nesse beicinho virado, que ele vai, né? Desvirar. Desvirar. Ou, às vezes, lidar, porque nem sempre você vai ter só sorriso. Uma hora, outro beicinho vai virar. Claro. A gente tá tratando aqui de vida, né? É. Montanha-russa. Montanha-russa, é sempre assim. Mas o importante, gente, é que hoje eu falei sobre esse assunto, né? A gente vai filosofar aqui um pouco antes do programa, né? Eu tava falando com o meu pai, numa conversa super profunda sobre a vida, e apesar das dificuldades, eu dizia, pai, a vida é um dom divino, e eu acho que a gente tinha que encarar todos os dias com muita alegria, pra saber que a gente, ao saber que a gente amanheceu vivo, porque Deus nos deu mais uma oportunidade pra viver. Olha aí. E se agarrar isso, tá com problema, tá com dificuldade, mas agarrar... Suzaneiro, poeta. Gostei, gostei. Hoje eu não tô sacaneando, não. Gostei dessa visão de vida. Hoje você tá fofinho. É por isso que ela chegou assoviando aqui. Mas eu vou dizer uma coisa, parece, eu tenho uma suspeita, quem tem alguém pra apresentar aqui, porque a gente começou a conversar, cadê a especialista, Suzane? Ah, ela tá aqui, Eneida Torres, mais uma vez, doutora em psicologia, ela que atende tanto adultos quanto crianças, palestrante, orientadora profissional e de uns tempos pra cá, produtora de conteúdo digital. Eneida, seja muito bem-vinda, mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Cris, com você, Suzane, com a equipe. Muito bom participar do programa Entre Família. Eneida, e aí? Você não fica segura quando a Eneida tá aqui? Ah, com a máximo. Qualquer coisa que você vai... Tão segura que quando ontem eu soube que era a Eneida que estaria aqui, eu falei, pra que estudar conteúdo, né? E a gente fica curioso. Pra que estudar conteúdo, Eneida vai estar no programa? Pra quem olha futebol, a gente sempre pensava assim, rapaz, o Ronaldinho Gaúcho tá jogando, né? O que será que ele vai fazer hoje, né? Aquela cara que tem aquela criatividade, tem aquela base. É a nossa Ronaldinha. Tá com a psicologia aqui, né? A nossa Ronaldinha Gaúcha. É... Sem ser Gaúcha. Sem ser Gaúcha, né? Só a Ronaldinha. Só a Ronaldinha. Paulista? Porque eu acho que eu prefiro o Ronaldinho Gaúcho do que o Ronaldinho Ronaldinho. Eu sou brasiliense. Brasiliense. Ronaldinha é brasiliense. Eu sou brasiliense, mas é o lugar onde eu menos morei. O lugar que eu mais moro na minha vida é São Paulo. Ela tá rindo, Cris, que a gente já brincou, porque ela é goiana. E aí rola um negocinho entre brasiliense e goiano. Eu não sabia que tinha. Você acredita? Mas eu falei pra ela que eu sou quase goiana, porque eu nasci em Brasília. E aí eu achei legal, porque os brasiliense acham assim, aquele território é só deles, entendeu? Nada tem a ver com os goianos. Oxa, puxa, viu que ela... Mesmo uma brasiliense tendo... Ontem foi flexibilidade. Bom, o Bento tá ontem, hein? Foi, né? Foi. Ela foi flexível pra trazer... Eu não quero regionalismo, eu quero a Suza. A Suza já começou. Não, é que você não viu a piadinha depois, mas tudo bem. Mas tudo bem. Eu falei, Neida, eu não acredito que você falou isso, Neida. Vamos lá. Eneida, como os relacionamentos, então, podem atrapalhar a nossa vida profissional ou, como o Cris falou, potencializar ainda mais o nosso sucesso? Bom, relacionamento é tudo na vida, porque o ser humano é um ser sociável. É uma criatura que depende de estar em contato com outras. Concordo. E sucesso é uma coisa que muita gente pode até ter uma concepção um pouco distorcida, mas sucesso é o resultado positivo de algo que você se propõe a fazer. Então, se o seu trabalho precisa ter um resultado bom pra você, ele vai te trazer algum sucesso. E aí a gente começa a pensar, né? E esses relacionamentos afetando ali. Porque tudo que vocês estavam falando é a mais pura verdade. Primeiro, a ideia de onde vem essa questão de relacionamento começa com a base. A gente aprende a se relacionar com o que os pais nos ensinam, primeiro até quando bebezinhos. Aquele olhar de pai e mãe. Então, a gente tem dois modelos de relacionamento. O relacionamento intrapessoal e o relacionamento externo. Que é esse aí que vocês estavam falando o tempo todo. Na verdade, antes da gente chegar a se preocupar com o que os relacionamentos externos podem estar nos afetando, existe um aspecto que é o nosso relacionamento interno. Sabe aquele momento, eu tô conversando aqui com os meus botões, tô falando sozinha, tô analisando, isso vale ou aquilo não vale. Você estar nesse diálogo constante, se relacionando bem, sabendo quem você é, o que você gosta, tendo uma ideia de quais são as suas características mais fortes para que você possa usar, quais são as suas habilidades. Então, tudo isso vai chegar nesse outro ponto. Que é, como que então os nossos relacionamentos vão afetar de maneira principalmente o nosso trabalho. Então, a gente se relacionando bem com a gente, vem então o relacionamento familiar. Que começa esse que você mencionou, seu pai. Essa relação de você hoje, mesmo adulta, sendo mãe, ter uma relação bacana com os pais. Você aprende a se relacionar com seus pais, com seus irmãos. Quem não tem irmão, aprende naquele convívio familiar, sim, como que vai se relacionar lá fora. Então, o primeiro é esse. Eu comigo, depois minha família, o Cris colocou ele com Deus, você com Deus está nesse aspecto, entre na sua construção individual. E aí vem, à medida que você vai se desenvolvendo, o relacionamento na escola. Então, aquilo que a criança está lá em casa, no relacionamento, começa a refletir na escola. E aí pula, vamos lá, mercado de trabalho. Existem algumas empresas que hoje em dia usam uma dinâmica de perguntar, como que é lá na sua casa? Como que é o relacionamento entre vocês? E aí a pessoa aponta que, bom, meu pai faz isso, meu irmão faz aquilo e tal. E aí ele aponta o outro e ele não se coloca no relacionamento. Então, já começa a mostrar que há algo que não está ali encaixando. Se as empresas não fazem essa dinâmica, você começa a ver que muitas pessoas, no ambiente de trabalho, elas têm uma grande instabilidade, não aceitam regras, têm dificuldade de lidar com a autoridade, com o superior. E é um reflexo do que ela tem lá na casa dela. Esse primeiro relacionamento com pais e irmãos também vai refletir no outro relacionamento, que é a escolha que você faz com quem você vai se casar, com quem você vai ter um companheiro de vida. E aí também, esse é um que vai interferir mais diretamente. Vocês estavam brincando, né? E aí o marido e a mulher trabalham juntos, como que fica isso? Eles não estão bem e aí, claro, vai afetar o desempenho da empresa deles. Porque eles começam a misturar o que é pessoal com o que é do trabalho. Ou seja, meu relacionamento não está bom, então ele começa a afetar ali a minha produção. Então, vocês estão vendo que vai todo um desencadeamento, aí a gente vai chegar nessa situação. Aí é uma empresa familiar, o sobrinho, o tio, o primo. E as pessoas têm o hábito de misturarem as coisas e não respeitarem os limites como elas respeitariam se fosse um estranho. Vou pegar o seguinte, vou pegar uma carona aqui, porque ela já falou sobre empresa familiar. Primeiro, só fazer um storytelling do que ela disse. Hoje as empresas, antigamente as empresas, elas admitiam uma pessoa pelo seu hard skill, ou seja, pelo seu currículo. E elas iam embora pelo comportamento. Então, por estarem perdendo dinheiro, investiu muito em RH, em recursos humanos, para fazer o que a Neida falou. Discutir a questão relacional das pessoas, a questão sociável. E a nossa especialista, o que ela falou? Ela fez um storytelling que muito tem a ver da construção da microssociedade, da sua família, depois dos pequenos desafios, as skills que você vai trabalhando com o seu filho. O seu filho, as soft skills de vida, de lidar com a escola, dividir o lanche, ter outra cultura e tal. E a partir da relação de irmãos ou não irmãos, vizinhos, você vai construindo o maior dos negócios, que é a tua família, teu relacionamento. E a partir dali você tem, às vezes, comportamentos repetidos. Tanto no egoísmo com os irmãos, com a esposa, com o cônjuge e com o trabalho. Ficou claro. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos pegar alguém que, inclusive, a história dela tem muito a ver com o nosso entre-família, né? A gente já teve até um especial de aniversário, que nós falamos. Ela que, ela vem da linha do direito, fez uma transição de carreira, ainda continua nesse contexto, agora tem uma editora de livros. E olha só, além de estar em transição de negócio, o esposo, então, resolveu trabalhar junto, nessa grande sociedade. A gente vai receber aqui com muito carinho, mais uma vez, a Esther Soares, né? Ela tem um relacionamento muito bacana, eu pude ver isso de perto, fiz uma matéria lá na editora. Estou com saudade de retornar, porque essa editora tem um povo muito feliz. Esther está com a gente. Esther, muito boa tarde, mais uma vez. Você já se tornou aqui uma figurinha marcada do nosso programa. Mesmo gripada, você não disse não para o nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Suzane. Tudo bem? Que alegria estar com vocês mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Olha, eu acho que você deve estar acompanhando o nosso programa desde o início. A gente costurou várias questões aqui sobre... A Eneida fez uma costura, né? Sobre relacionamento, que criou uma base para a gente poder colocar o nosso programa, né? Porque a gente entendeu um pouquinho de como as coisas são construídas. E chegamos aí, ela chegou num ápice de falar de empresas familiares. Hoje nós temos aí de 70% a 80% no Brasil são empresas familiares. E você tem uma história muito bacana de uma construção, né? De um sonho junto com o esposo, não só apoiando, mas vivendo, né? Compartilhando nessa sociedade. Conta um pouquinho do seu relacionamento com ele e dessa questão de trabalhar junto aí. Cris, não só o meu esposo, mas a minha sobrinha também. A doutora Eneida falou, né? De sobrinhos, tudo. E a minha sobrinha também trabalha comigo. É uma grande parceira. Eu digo que ela é o meu braço direito e o esquerdo. E o meu esposo é um parceiraço, né? Eu sou uma pessoa que eu não sei contar nem dois mais dois. E ele é o que é o financeiro da editora. Ele quer essa parte mais administrativa. Então, assim, eu tenho super o apoio dele. A gente trabalha junto desde 2020. E é muito tranquilo. Graças a Deus. Oi, Cé. Boa tarde pra você. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar. Vocês têm uma chavinha que vira quando vocês estão lá na editora pra falar de uma maneira mais profissional, vamos dizer assim, né? Mais formal, talvez. Ou o jeito de vocês já é tão fluido assim que tanto em casa quanto no trabalho é a mesma dinâmica, a mesma forma de se direcionar, conversar? É a mesma dinâmica. É a mesma. Só que tem horas que a gente precisa dar um basta, assim, em algumas situações. Às vezes a gente fala assim, o Luciano principalmente. Isso é. Porque o Luciano, ele é muito organizado financeiramente. E às vezes eu com a minha folga, que eu não sou muito, tipo, eu não passo alguns documentos pra ele, peço pra ele resolver a parte financeira. Aí ele fala assim, será que é uma empresa? Você não tá falando com o seu marido, você tá falando com o financeiro. Então tem que ser dessa forma. Eu, opa. Mas no geral, mas no geral é muito, assim, isso é caso extremo. Mas no geral é muito fluido, assim, é muito tranquilo. Então a gente vai como se fosse o dia a dia. Tem a parte ruim disso, Zéine. É que a gente não tem horário de término, né? Acaba o expediente, a gente vai lavar a louça e a gente tá trabalhando, conversando sobre o trabalho. Que é automático. Então tem esse outro lado também, né? E acaba sendo. Lá em casa também, os dois trabalham em áreas super parecidas. E muitas vezes, principalmente lá no começo, né? Que você tá conquistando coisas. Era a pauta lá em casa. Era o assunto de trabalho. E o engraçado é que a gente gosta mesmo de falar sobre. Não é um problema, porque a gente gosta do que faz. Gosta, porque a minha esposa também trabalha aqui na Rede Novo Tempo, obviamente, não junto com a TV. Ela trabalha na Escola Bíblica. Vai um abraço pra todo o pessoal da Escola Bíblica, Felipe e companhia. E a gente muda só o andar aqui, né? Então de vez em quando tem que trazer, ou quando eu tenho que viajar, como é que funciona, né? Algumas coisas a gente tem que colocar bem, dividir as questões profissionais pra que na nossa cabeça fique certinho e as emoções se encaixem. E eu queria perguntar pra você, a gente tá falando sobre relacionamento, links, enfim. Um em cada três casamentos, termino de divórcio, a primeira é falta de diálogo, a segunda são questões financeiras. Olha o quanto financeiro o trabalho tem a ver, né? A organização, você tem um bom financeiro e tá tudo bem. Vocês têm um bom diálogo. Aí eu pergunto assim, na empresa, quando você vai fazer um sócio, você tem que colocar na mesa e fazer um acordo. Além do teu contrato ali, de ter o CNPJ e ter um contrato da empresa, você tem que firmar algumas coisas, né? Agora aqui você tem dois contratos, você tem um contrato de casa e um contrato da empresa. E às vezes, algumas clausas aí, você que é advogada, podem se chocar. Como é que você faz os acordos? Olha, aqui a gente não trata, aqui dentro, coisas sobre uma briguinha que teve lá em casa. Olha, a gente não abre questões nossas pra falar numa reunião, porque eu me sinto tal. Porque tem que ter esse tipo de coisa. Como é que você faz? Vocês já fizeram essas costuras? Eu acredito que o esposo dela, como é muito detalhista, deve ser o homem dos contratos. Como é que funciona, Esther? Não, eu sou dos contratos. Ah, você? Ele é das planilhas. Entendi. É. Eu sou dos contratos e ele é da planilha. Mas eu fico ainda com a fala da Suzane. Aqui é tudo muito natural, Cris, nesse sentido. Por exemplo, quando a gente vai pra reunião, a gente combina alguma coisa, porque eu sou muito mais dessa parte comercial. Então, eu falo mais, a gente combina alguma coisa nesse sentido, mas é algo muito pontual, porque é muito fluido aqui, entendeu? A gente não tem, por exemplo, no dia a dia, que estamos trabalhando nós dois no mesmo local, no mesmo escritório. Ah, você faz isso, faz aquilo. Não, aqui é tudo muito dividido. Ele cuida especificamente da parte financeira, contábil e fiscal. E eu cuido das outras partes, né? De edição mesmo, a parte comercial. Então, é muito, muito tranquilo nesse sentido. É algo muito já encaminhado, entendeu? Ai, que legal. Ô, Esther, e isso reflete no sucesso de vocês, né? Que começaram, fizeram essa transição de carreira, começaram lá pequenininhos esse sonho. E hoje você está bem sucedida nesse mercado. Você tem bons contatos, bons relacionamentos, que são os seus parceiros, né? As pessoas com quem você negocia, quem escreve pra você, enfim. Como que você avalia isso, dos seus bons relacionamentos, tanto de vocês dois, entre vocês, mas com outras pessoas, com outros parceiros e o sucesso da empresa? É muito legal isso que você perguntou, Suzane. Eu tenho uma amiga, a Michele Vasconcelos. Ela até esteve aqui esses dias no programa. Ela falou, assim, uma coisa pra mim que eu tomei pra minha vida. Ela falou assim, Esther, eu não sei o que acontece, as pessoas confiam em mim. Quando ela falou isso, eu falei, isso acontece comigo. E aí a gente foi conversar sobre isso e a gente entendeu que é a questão do relacionamento mesmo, porque isso gera uma confiança. Na editora, aliás, a editora, ela foi construída através de um relacionamento num grupo de escrita, que eu já falei aqui nesse programa. A gente participou de um grupo de escrita criativa e os alunos lá, eles olharam pra mim, confiaram em mim através do relacionamento que eu mantive ali virtualmente. E confiaram de dar a ideia, primeiro, inicial, pra eu abrir uma editora e de confiar os livros deles em mim. E isso foi, assim, de uma forma muito natural. Eu tenho alguns projetos, Suzane, que você até conhece alguns deles. Por exemplo, a revista Delas, que é uma revista 100% feminina e cristã. Um ministério chamado Mulheres em Ação também. E aparecem mulheres, assim, de todos os lados. Às vezes eu nem conheço, nunca nem ouvi falar, assim, a pessoa fisicamente, só virtualmente. E eu vou lá, na cara de pau, num bom relacionamento, crio ali um bom relacionamento. As pessoas confiam e vêm trabalhar com a gente. Inclusive, a doutora Eneida, ela já participou, eu não sei nem se ela lembra, de algo comigo. Lembra? No Ministério Mulheres em Ação. Então, assim, eu conheci a doutora Eneida através da Novo Tempo, fui lá, num relacionamento virtual, criei um relacionamento virtual com ela e a convidei pra participar de uma programação com a gente. Então, o relacionamento é fundamental para o sucesso em qualquer área. Seja familiar, seja em negócios, não tem como fugir. Ah, que demais, Esther. E é verdade, viu? Outro dia eu estava conversando sobre livros num lugar, e aí eu comentei sobre a sua história aqui do Entre Família, e a pessoa falou, nossa, eu conheço a Esther, gente, de bom, não sei o quê. Eu falei, olha essa Esther, gente, está toda conhecida por aí. Quem será? Eu vou tentar lembrar. Se eu lembrar, eu te comento depois. Obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui mais uma vez. Desejo mais sucesso cada dia mais pra vocês aí, de maneira pessoal, profissional, financeira. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, uma boa tarde pra vocês. Boa tarde. Susa, eu queria pegar uma carona no fim da fala da Eneida, até com base nisso, sobre a boa relação. Primeiro que ela cria um ambiente onde as coisas são mais fáceis, não são tão formais. Então, ela consegue lidar com questões pessoais, pelo estilo de vida deles, e sendo que é uma extensão, criou-se um estilo familiar de tocar. Então, aí até alguns acordos, eles fluem de mesa pra mesa com facilidade, pelo estilo de vida com que os sócios lidam, né? Mas eu pergunto, eu até queria falar com a Eneida, e ela vai concordar comigo, porque uma década anterior, eles contratavam justamente pelo currículo e despediam pelo comportamento. Hoje, já não. Hoje, você vê um investimento muito grande em recursos humanos, em testes, em perguntas específicas, psicólogos junto ao RH, pra poder ter essa questão. E até de manter esse relacionamento, porque dentro da empresa, hoje estão investindo em profissionais na área da saúde mental, pra que esse comportamento, a fluidez, eu digo, você tá vendo que o mercado, ele apanhou, ele aprendeu pela dor, né? Ou seja, pelas questões financeiras. Mas hoje, os recursos humanos e o comportamento é de uma extrema valorização. Por exemplo, Eneida, nós temos um ótimo currículo, uma pessoa com uma hard skill muito profunda, mas que não se relaciona bem, parece que cai tudo por terra esse trabalho de anos por não saber se relacionar. É, na verdade, assim, hoje tá mais evidente. Há muito tempo, já vinha se tentando fazer isso naquelas antigas dinâmicas de grupo numa contratação. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que existem muitas pessoas que assistem o programa, que lembram muito desse processo seletivo, em que, ah, vai ter uma dinâmica. E o que que muitas vezes é observado na dinâmica? É isso. Como que essa pessoa, né, resolve aquele probleminha ali? Como que essa pessoa se relaciona com o outro pra elaborar a solução de um problema? E aí, hoje a gente vê, e pela entrevista da Esther, que é muito bacana, é uma expressão antiga. Meu pai usava essa expressão, que ele falava assim, é a política da boa vizinhança. O que que é a política da boa vizinhança? Saber se relacionar com as pessoas não é nenhuma habilidade sobrenatural. Não é. É algo que você desenvolve quando você tem uma intenção. Qual a intenção? De estar se relacionando bem com as pessoas. Muitos ainda, hoje, mesmo que as empresas já estejam verificando essa necessidade, o mercado de trabalho mudou completamente e vai mudar muito mais. está caminhando para isso, mas a gente vê que assim, a percepção de que aquela pessoa que quer o contato, não é para, eu não sou seu amigo, eu trabalho bem com você. Não é uma intimidade forçada, mas é a percepção de que o bom relacionamento dá certo. Ainda sobre o que ela estava falando, empresas familiares, eu lembrei de duas empresas agora que eu tenho um contato, uma bem direta e a outra eu tive um contato mais rápido, em que a família trabalha. E há uma relação assim, bem bacana, que você sabe que é família, mas um dos membros inclusive se refere ao outro pelo nome, se direcionando ao cargo daquela pessoa. Não porque eles precisam daquilo entre eles, mas porque a empresa está se estruturando e necessita de que os papéis fiquem mais claros para quem está ali com eles. não é uma falta de respeito, não é desconsiderando o relacionamento familiar, mas é uma necessidade de acordo com a realidade, entende? Então ali eles têm uma realidade em que está tranquilo, eles vão continuar conversando, mas às vezes tem lugares em que se eu chegar, você é minha amiga, mas eu preciso chegar ali, está trabalhando com você e alguém de fora precisa entender que há muito respeito, mas qual é o lugar para aquela pessoa se dirigir mais a você do que ao outro. Então os relacionamentos, eles são chaves. Agora, ali a gente vê também a vocação pessoal para se relacionar bem, né? Porque do tipo assim, a gente não precisou fazer um contrato até aqui. Foi fluido. Foi fluido, é. Natural. Natural, eu acho que é como o Cris falou, né? Isso passa de um lugar para o outro, então se está bem em casa, a probabilidade também de estar bem no trabalho, mesmo com o rush das coisas, de ter que decidir, de repente coisas importantes, sérias, escorrido, eles conseguem administrar, porque existe uma base muito forte em casa, que eu acho que é o mesmo exemplo que você está dando. Eu tenho uma amiga mesmo, por exemplo, trabalhava ela e a filha no restaurante e aí ela estava me contando que a filha dela sempre chamou ela pelo nome, porque achava mais profissional do que falar, ah, minha mãe, não sei quem é mãe. Aí sempre chamava ela pelo nome e aí agora você está comentando esse caso, eu achei curioso. E eu acho que é a dinâmica de cada família, né? Curiosamente, não é só uma dinâmica de cada família, mas curiosamente, essa nova geração, quando trabalham pais e filhos, os filhos se dirigem aos pais de acordo com o cargo, mesmo trabalhando junto. Então, chama pelo nome, mas devido às funções deles serem separadas. Existe, de certa forma, os filhos colocam um pouquinho mais isso. Por que também? Tem uma coisa por trás. Nos relacionamentos familiares, os pais tendem a proteger os filhos. E às vezes os filhos, quando eles estão já no mundo do negócio, eles enxergam alguma coisa que nessa proteção, os pais vão ali, não, não, tal, aliviar para o filho. E o filho nem quer ser aliviado, porque ele está vendo que é um negócio. Então, muitas vezes, isso acontece, sim. Ele quer adquirir o respeito dos outros a partir de, olha, eu sou tratado igual, sigo hierarquia, e vou conquistar pelos meus méritos. Não por ser filho do dono. Exato. E isso é uma forma de se relacionar também. Não, não é porque eu sou o herdeiro. Ele não é o herdeiro. Ele também é um trabalhador, porque o herdeiro, ele chega ali, sim, meu pai está aí? Minha mãe está aí? Não. Também trabalha. São relacionamentos que se desenvolvem e que vão influenciar nos outros relacionamentos. Que da hora. Eneida, o pessoal já começou a participar, já tem perguntinha para você. Eu vou aproveitar, porque a pergunta que tem aqui já tem a ver com o que a gente está falando. Então, pode pôr. A Tati hoje está com a gente dirigindo o programa. E aí, Tati, que temos? Lídia. Olá, oi para você, Lídia. Tudo bom? A falta de cerimônia entre parentes trabalhando juntos é o maior problema para o sucesso no trabalho? Então, se essa falta de cerimônia significa falta de respeito, sim, atrapalha. Essa formalização, eu acho que é mais a formalização, né? Eu estou entendendo. Me corrija, Lídia, se eu estiver errada. Tipo assim, um jeito mais de etiqueta, talvez? Protocolos? Porque pode ser informal e dá muito certo. Pode ser informal, não ser cerimonioso e dá muito certo. Uma empresa, como a gente tinha mencionado, né? Trabalham vários parentes juntos ali. Desde que haja respeito, porque é uma empresa. Então, não obrigatoriamente vai fazer com que isso atrapalhe ou não o sucesso daquele desenvolvimento. Eu creio que, eu acho que também a raiz do que a André está falando é que, tipo, dentro da empresa existe uma hierarquia, apesar da informalidade de ter um carinho, porque é pai, porque é filho. Mas cada um sabe o seu job script. Ou seja, eu tenho uma função específica com as minhas atribuições. E, às vezes, a falta de ter essas atribuições, você perde os processos, você perde a característica da função e a empresa tem dois pesos e duas moedas, porque você tem funcionários na mesma hierarquia de um sobrinho e aí você vai descaracterizar a função do sobrinho e o processo dele. E aí embola tudo, né? Porque para um você tem um processo específico, para o outro você tem outro. Para um você existe uma hierarquia e o outro acessa o chefe direto. Então, tipo assim, você perde um pouquinho dessa movimentação interna, né? É, então, aí é necessário, por isso que eu falei assim, essa questão dessa cerimônia aí, é necessário que estejam as funções muito bem definidas, porque é uma questão do respeito pela hierarquia. Aí a gente volta naquilo que eu havia falado lá no começo, a gente aprende em casa que cada um tem um lugar definido e um momento de se posicionar. Então, quando eu estou numa empresa, familiar ou não, a minha ideia de relacionamento entre pessoas aparece. Se na minha casa a gente aprende que todos se respeitam, que todos têm as suas funções e que a minha função vai interferir na do outro, aquilo ali, quando chega no trabalho, também. Então, pode acontecer de numa empresa que falta esse espaço cerimonial aí, é que na verdade faltam essas definições. se o seu cargo tem mais vários funcionários daquela mesma forma, não, eu não posso entrar ali na frente de todo mundo. Então, tá aí, Lídia. Espero que tenha clareado melhor as suas ideias em relação a essa pergunta. A gente continua discutindo mais sobre esse assunto, a gente vai fazer uma pequena pausa. Tem dinâmica aqui também para a gente aprender, tem recadinhos especiais hoje, para você, só hoje, apenas hoje, aqui no Entre Família, que vai para o intervalo e volta já, já. Oi, Entre Família, tá de volta. E aí, curtindo falar sobre esse assunto de relacionamento? É tão bom, né? Olha só, eu tenho uma novidade, se você ainda não sabe, muito especial. Porque tá rolando aqui, na rede Novo Tempo de Comunicação, a NT Play Week. É uma semana muito especial. Tem esse nome chique, né? É americano, NT Play Week. Week é semana, nada mais, né? Traduzindo aqui, nada mais, nada menos do que semana, traduzindo para o português. E aí, essa semana, ela vai até o dia 12. É uma semana de estudo da Bíblia, muito legal, voltado aí para o meio digital, para a internet. Ela é transmitida pelo YouTube. O pastor Gustavo, que esteve aqui, né? Gustavo Marx, esteve inclusive no Entre Família no começo da semana, para quem esteve acompanhando desde segunda-feira. Ele é o orador dessa semana especial. O tema que eles estão apresentando é as quatro versões de Jesus. Tá sendo muito legal, muito abençoado mesmo. Tem grupo no WhatsApp. Então, funciona nessa dinâmica do ambiente digital. Uma semana especial aí no YouTube. É muito legal. E quem está cantando, né? Quem está fazendo essa mensagem musical é a Evelyn Gabriela, que está aqui comigo no Entre Família. Evelyn, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. A Evelyn, então, é a responsável da mensagem cantada. Evelyn, eu tenho aqui, olha só, mais de 300 mil seguidores no Instagram, você tem, né? Isso mesmo. Um milhão e meio no TikTok. Isso. Você é super jovem, 19 anos, então já está bastante familiarizada com esse ambiente. E por lá você tem uma interação, uma conexão com os seus seguidores, né? Isso. Hoje, aqui no Entre Família, a gente está falando sobre a importância dos relacionamentos no nosso sucesso profissional. E aí eu queria te perguntar se essa sua relação com eles, esse seu relacionamento com os seus seguidores, te ajuda de alguma maneira a prosseguir como cantora, crescendo, enfim, fazendo o seu trabalho? Com certeza. Porque, assim, quando você fala internet, já é uma coisa muito distante, né? Que distancia as pessoas, querendo ou não. Por conta, por exemplo, da pandemia, né? Que estava todo mundo trancafiado em casa, tiveram os cursos online. Os cursos online não é a mesma coisa que o presencial, não é? Então, tem aquela, toda aquela diferença. E, assim, você construir um relacionamento com os seguidores é algo que faz com que eles tenham mais interesse em estar com você. Porque você não vai ter interesse de ficar com uma pessoa que só aparece para cantar ou fala, tipo, gente, está aqui um vídeo, ok, acabou. Não. Você tem que ir construindo esse relacionamento. E isso faz total diferença, né? Porque quando você está mal, quando você fraqueja ou quando você precisa de ajuda, eles sempre estão ali porque vocês têm um relacionamento. Então, eles vão estar ali se sentando. Que legal, Evelyn, essa sua percepção. E como que você faz, assim, no dia a dia para fazer essa construção? Me parece, talvez porque eu seja de outra geração, pessoalmente parece que é mais fácil de você construir um relacionamento. E ali, como você falou, existe uma distância geográfica, mas uma proximidade muito grande. Só que são pessoas que você não conhece, não está vendo no dia a dia. Como que você trabalha essa construção para criar esse vínculo? O que você faz? Então, eu tento sempre mostrar quem eu sou. Eu sempre mostro coisas que eu tenho dificuldade. Por exemplo, uma coisa que é bem característica do meu perfil. Estar sempre postando sobre comida, almoço, porque eu já tive problema com alimentação. E eu sempre posto incentivando eles a comer também. E isso faz com que eles se sintam motivados a comer também. Porque tem muitas pessoas que eu acabei descobrindo, quando eu comecei a fazer isso, que também sofrem da mesma coisa, ou já passaram por isso, tem sequelas, tem traumas. Então, você mostrar aquilo que você tem dificuldade, problemas que você já teve, assim, de maneira moderada, porque na internet também, às vezes, é terra de ninguém. Mas você tentar, assim, se aproximar das pessoas, mostrar que você é humano, mostrar a humanidade naquilo que você entrega, faz com que as pessoas se aproximem mais de você. Então, você acaba construindo esse relacionamento. Legal. Você mostra a Evelyn por trás das canções, né? Exatamente. A Evelyn como pessoa, não só como cantora. E eu imagino que isso te aproxima, como você mesma está contando aqui para a gente. Isso. E dá abertura para que eles ouçam sua música e curtam seu trabalho. É assim que funciona? Exatamente. Porque, assim, não é só música. Eles me conhecem além de uma simples voz. Muitas pessoas, muitas vezes, vêm no meu perfil e falam, nossa, Evelyn, eu vi você cantando, eu escutei uma música sua. E eu não imaginei que você era uma pessoa, assim, tão gostosa de acompanhar, tão próxima da gente, né? Você sempre tenta ali ter esse relacionamento conosco. Então, é muito legal estar te acompanhando, ouvir as suas músicas, apoiar o seu trabalho. Então, isso faz total diferença. Olha só. E torna mais fã ainda, né, Evelyn? Quando conhece a Evelyn por trás ali da voz. Evelyn, então faz um convite especial para a galera acompanhar essa semana que você está cantando, né, ali junto com o pastor Gustavo. Porque o cantor, ele também é o pregador, né? Só que cantando. Sim, exatamente. Porque a música alcança lugares onde a palavra, às vezes, não alcança. E vice-versa. Então, gente, está acontecendo essa semana de oração online no NT Play Week, as quatro versões de Jesus. Venha, porque tem muitas coisas diferentes, tem muitas coisas novas. Temos algo característico, que é as nossas pré-lives que a gente faz antes, que a gente bate ali um papo, a gente tem aquela proximidade, a gente conversa com vocês. Então, vocês não podem perder, porque está incrível. Ah, Evelyn, obrigada, viu, por separar esse tempinho. Vim aqui, né, de família. Obrigada, eu que agradeço. Vou colocar aqui no vídeo, ó, a rede social da Evelyn, para você seguir, fazer parte dessa família de 300 mil seguidores. Arroba Evelyn, underline, né? Underline N, está aí, ó, na telinha. Evelyn, com dois L's e Y, é só você correr e seguir lá, tá bom? Evelyn, ela vai seguir aqui nas atividades. Eu volto aqui para o nosso momento da conversa. Repete para mim, Cris, é youtube.com, onde está rolando a semana, NT Play Week? É NT Play NT. Ah, falei errado, estou falando tudo errado. Repete, repete, Cris. É NT Play NT. Mas se você colocasse, eu vou dar uma dica. Quando você coloca no YouTube, às vezes ninguém vai quase mais, usa mais endereço. Você vai na busca, o search ali, coloca NT Play, já vai dar NT Play ao vivo. Quando você clicar, já se inscreve, ativa o sininho, você vai ver as duas anteriores, né? Então é fácil, dá um pulinho lá. Vamos para o intervalo, é isso? É isso? É isso? Não? Vamos? Então, bora lá. Então, vamos fazer o seguinte, tem pessoal de casa participando? Para a gente poder colocar uma interação? Então, já, já, o pessoal de casa está mandando, eu sei que você está mandando 12 983 15 0249, Susa. Estava pensando no que a Evelyn falou, eu achei muito legal. E muito legal a percepção da Evelyn em relação às redes sociais, né? É tão jovem e muito bem, já acho que amadurecida com essa ideia. E aí ela falou lá que, eu perguntei, como que você faz, então, para criar esse relacionamento? A Eneida tinha falado da política da boa vizinhança, também fui criada nesse padrão aí, nessa lei. Meu pai falou assim, ó, perde tudo, mas não perde o nome, né? Então, assim, quando todos falarem o nome da gente, vai saber que é uma pessoa fácil de negociar, lidar, relacionar, porque ninguém quer aquela pessoa difícil, né? Ninguém quer... Nesse caso, até eu trago uma outra questão. A tecnologia, ela trouxe uma nova língua. E a gente tem aqui as cinco linguagens do amor, não tem? Às vezes você está num casal que fala a mesma língua, os dois falam português, tá? Só que existe uma linguagem para falar com uma pessoa que tem uma linguagem do amor X, a outra tem uma linguagem Y. Quando elas encontram as suas linguagens para representar, está tudo ok. Aí a Eneida vai falar que agora ela é uma mocinha digital, né? Ela é uma influencer. Tudo, tudo. Porque a tecnologia trouxe uma outra língua e uma língua que se reinventa a cada momento. Ou seja, nós temos tags, nós temos hashtags, nós temos... Porque às vezes você tem uma ótima profissional, você tem um ótimo profissional, que chega lá e parece que não deslancha. Aí você pega alguém que tem 13 anos, abre ali o Insta e bomba por achar essa conexão, achar essas hashtags, porque... Aí eu pergunto, naquele momento esse jovem, ele está bem antenado, Eneida, naquela linguagem, ou seja, como eles se comunicam, existem as trends, aqueles assuntos que estão em alta, né? Lá nas trends antigamente era fofoca do bairro, né? O que mais estava falando, os assuntos que mais estavam no jornal físico. Aí eu pergunto para você, mais uma vez, né? Saber se relacionar tem a ver com comunicação e tem a ver com a linguagem, né? O povo... A gente pode até mudar a tecnologia, mas é uma linguagem diferente, você tem processo para poder se comunicar nesse meio, né? É, é porque é um tipo de relacionamento diferente. É um relacionamento humano sem o contato. Então é uma construção nova, em que as pessoas ali, na idade da cantora, no caso, e da maioria que é bem adolescente, eles se sentem participando da realidade. Então eles vivem um outro momento de comunicação. Então eles querem se relacionar porque eles querem estar ali também onde todos estão. Isso não muda do que sempre foi, porque os adolescentes sempre... Eu fui adolescente, eu lembro. Todo mundo quer estar no que está acontecendo. A trend de hoje. Agora, essa linguagem nova, os mais velhos têm um pouco mais de dificuldade. E eu percebo que essa dificuldade, ela acontece, a gente não está falando aqui de marketing digital, mas eu percebo que há uma necessidade de contato, de relacionamento, mas que não obrigatoriamente segue essas regras que todos esperam. Ela não segue obrigatoriamente. Porque a pessoa que está ali no vídeo, o olhar dela para a câmera é o que traz aquela pessoa. É o que traz alguém que está ali se identificando com ela. Então isso nos relacionamentos do trabalho presencial é essencial. E no trabalho online também. Porque a pessoa que está no trabalho online e não abre a câmera, ela não se relaciona. E não era isso da câmera que eu ia falar, mas era alguma coisa nessa linha da conexão. Eu acho que é fundamental e importante, mesmo que não seja fisicamente. Então, ou seja, somos seres humanos, como você falou, e a gente depende disso para viver, né? De relações. Então, seja presencial ou à distância. Conexão, eu acho que sempre vai ser a chave dos bons relacionamentos. A gente tem que ir para o intervalo, mas a gente vai descobrir mais coisas aqui com a Eneida, tá? No próximo bloco a gente vai ter uma dinâmica para saber como que os nossos relacionamentos interferem no nosso sucesso. Quer saber? Quer aprender? Então é daqui a pouco no Entre Família. Entre Família está de volta. Hoje a gente está falando sobre sucesso, né? Sucesso nos relacionamentos e como isso interfere no sucesso da nossa vida. Eu vou puxar um gancho aqui, tá? E que tal sucesso financeiro? Às vezes é até um tabu, né? Falar sobre dinheiro, sucesso financeiro. Não que seja a minha apologia aqui falar sobre riquezas e essas coisas aí distorcidas. Sucesso financeiro é ser uma pessoa organizada financeiramente, né? Sem dívidas, podendo aí custear uma viagenzinha no fim de semana com a família. Que tal, hein? O pastor Toninho, Antônio Torches, né? Que tanto fala sobre financeiro, é... Educação financeira. Ele escreveu essa revista maravilhosa nessa edição da revista Esperança. Educação financeira à luz da Bíblia. E daí ele nos traz esse conhecimento de como organizarmos-nos financeiramente. Então ele mostra que primeiro a grande temática. Ser rico é pecado? Já começa assim com um grande impacto, né? Depois ele mostra como sair do vermelho e como você pode sonhar também. Às vezes sonhar, né? Fala que pobre não pode sonhar. Mas pode sim. Se a gente se organizar, a gente pode sonhar de acordo com as nossas organizações financeiras. Essa revista foi dividida em capítulos. Cada capítulo apresenta uma temática. No fim, tem dicionário aqui financeiro, né? Que tem o seu próprio idioma ensinando você o que significa cada coisa. Tem uma planilha muito legal. Achei aqui. Calma, Suzane. Olha só. Se você não sabe como se organizar, não tem uma ideia de como montar uma planilha, que tem uma, olha, prontíssima pra você. E aí você tá pensando, como eu faço pra ter aqui na minha casa? Eu quero. Vou passar pra você os contatos. É de graça. É de graça. É só hoje aqui no Entre Família. Bora lá. Pega o seu telefone. Pode ligar, tá? Se você preferir. Se você é daquelas que gosta de falar, aquele relacionamento mais próximo. DDD 12-21-27-31-21. Já aparece aqui no seu vídeo, mas vou repetir. 21-27-31-21. Nesse você liga. E fala com pessoas reais. Nenhum chatbot, não. E tem o WhatsApp. DDD 12-982-444449. Manda um oi. Fala que quer receber essa revista. Tá passando aqui no seu vídeo o número bem aqui embaixo, ó. E aí você recebe um link pra fazer o seu cadastro e receber na sua casa. Ah, que maravilha, né? 982-444449. Se eu fosse você, eu pegava o telefone. Pedir agora, porque daqui a pouco, sei lá, questão de dias, chega pra você. Isso, ó, vai desde o Ayapoca ao Chuí, tá? Pra quem quiser nesse Brasil, tá aqui um presente da Novo Tempo pra você ser sucedido financeiramente. Não é não, Cris? Fala a verdade, é ou não é? É verdade, Suzane. Gostei demais, né, daquela propaganda. É só hoje, aqui na Novo Tempo. Não, 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 não. Calma que não é esse comercial, não. Mas gostei da ênfase comercial. Mas você não vai pagar nada. Hoje, amanhã, na Novo Tempo, depois de amanhã, também se você não paga nada, foi pago pelo Anjo da Esperança. Agora nós temos aqui a nossa especialista, Eneida Torres, tá aqui do meu ladinho. E nós temos aqui quatro tótens, porque nós teremos agora, Eneida, uma dinâmica pra entender, né, quando os nossos relacionamentos familiares são afetados, né? Então, esses relacionamentos, essas coisas mal resolvidas afetam o nosso sucesso em quatro pontos, né? Principais relacionamentos, né? Então, quanto isso interfere. E o legal que a dinâmica propõe aqui também, pra você de casa, é que a gente vai entender os sinais de quando isso tá afetando, depois como afeta diretamente ao sucesso de cada pilar que a gente vai resolver aqui. Fechou? Então, pra você ver essa questão aí no seu coração, na sua vida, como é que tá em casa, como é que tá no trabalho, e bora lá aproveitar a nossa doutora aqui, né? Que aí a gente é fã por demais. Eneida, então, primeiro contexto é o contexto familiar. Como que a gente pode sentir... Ah, não, pessoal, 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 falta um pouquinho de óculos pro Cris, pessoalmente, na minha família, o pessoal precisa doar. No contexto pessoal, o quanto isso pode tá afetando, né, no meu sucesso, primeiro a gente entender os sinais de que esse relacionamento tá meio conturbado, tá dando sinais que as coisas não vão bem na questão pessoal. Sinais de que as coisas não estão bem. Aquele sentimento constante que a pessoa tem de estou sozinho, não tenho forças, não consigo fazer, duvidar da própria capacidade. Aquele sentimento de que a coisa não tá indo tão bem, Cris. Aquela pessoa que fala assim, puxa vida, e agora? Duvidando. Esse é um dos sinais mais básicos de que as coisas não estão indo bem nesse relacionamento pessoal. Um pouquinho mais no relacionamento pessoal é aquela sensação que a pessoa tem de desconforto, uma palavrinha mágica que existe por aí. Que as pessoas sempre perguntam, ah, eu pareço que eu sou impostor nisso aqui. A síndrome do impostor, da impostora. É um sinal de que o relacionamento pessoal não está bem. Essa sensação. Por quê? Por que que eu não estou ali? Por que que eu tô achando que eu sou impostora no que eu tô fazendo? Então, é algo que eu preciso estar atenta. Olha, achei muito legal. Inclusive, pra você que acompanha o Entre Família, você vai dar um pulinho lá no NTPlay, vai buscar nos temas, e a gente tem essa questão da síndrome do impostor, que nós tivemos um programaço aqui falando sobre esse tema. E quantas, olha, muitas pessoas participaram, não sabiam que estavam mergulhadas nesse conceito. Você viu quanto a questão dos relacionamentos mal resolvidos, na questão pessoal, você tem essa questão de sabotar o próprio contexto, o próprio plano. Cris, eu me saboto por demais. Eneida tá aí mostrando. Agora, como isso afeta o sucesso diretamente, essa questão mal resolvida aí, Eneida? Afeta o trabalho. Por quê? Eu sempre vou ficar em dúvida se eu tenho capacidade ou não. E aí, se eu não tenho capacidade, eu vou ter dúvida de chegar perto de uma pessoa, eu vou ter dúvida, insegurança de me apresentar para uma proposta nova. Então, quando eu estou com essa ideia de que eu estou inadequada, eu já começo, então, a ter prejuízo no meu sucesso. Por quê? Porque eu não vou estar investindo. E o principal ponto para o sucesso em qualquer situação, relacionamentos, trabalho, desenvolvimento físico, é eu estar bem comigo mesma. Gente, fantástico, hein? É só o primeiro totem, é só o primeiro pilar. Você viu o quanto que uma coisa está em conexão com a outra, talvez você estava duvidando, mas agora... Vamos para um outro pilar? Vamos lá. Então, você de casa aí. Principais bases de relacionamentos. Outra base aqui, relacionamento profissional. Quando que os sinais aparecem, Eneida? O sinal que aparece é quando aquela pessoa, ela quer uma promoção, por exemplo, e a promoção nunca chega. Ou chegou para o colega ao lado e a pessoa diz assim, mas eu pensei que fosse para mim. Ou, mas eu estou pronta, eu estudei, eu me planejei, mas por que a coisa não está indo tão bem? Então, é um sinal. Outro sinal, conflitos. As pessoas começam a ter muito conflito ali no trabalho. Ah, um reclamou numa avaliação da empresa, eu fui mal avaliado. Então, aquilo ali já é um sinal de que há algo que precisa ser melhorado e modificado. Então, é um sinal de que esse relacionamento não vai bem. E aí, como que afeta o meu sucesso? Total. Total, né? O desejo da promoção não vai chegar. O desejo de me relacionar com o outro, aí eu volto até ali para aquele, né? Porque se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou estar bem com o outro? Eu lancei lá no Instagram essa perguntinha antes de eu vir para cá. Se eu não estou bem comigo mesma, como é que eu vou estar bem com as pessoas do meu trabalho? Como é que eu vou estar bem com quem eu vou ali no comércio, com quem eu vou ali negociar? Então, afeta na promoção, afeta no progresso, afeta no aprendizado, afeta numa troca de trabalho. Eu quero trocar porque eu não estou satisfeita. Tudo bem. Ah, é um bom local, mas eu não tenho coragem de sair daquele local. Por quê? Porque eu acho que aquilo que eu estou tendo de problema aqui, eu vou ter problema em outro lugar também. E vai. Porque se eu não estou bem comigo, eu vou ter problemas ali também. Gente, bora lá, hein? Está ficando claro agora para você? Você viu a questão pessoal, questão profissional, mas ainda faltam dois pilares para a gente entender os sinais ali e como isso afeta o meu sucesso. Está de olho aí? Está tirando foto? Calma que depois você vai para o Facebook, vai para o YouTube, vai para o NTPlay. Presta atenção, absorve, manda a sua pergunta para a gente também. Eneida, vou precisar de você, para você colocar para a gente mais uma base aí, né? Do relacionamento. Agora sim, eu tinha anunciado ali, fiz um spoiler, mas agora sim é a base familiar. É porque a gente acaba fazendo isso mesmo. A gente faz a relação de que o meu relacionamento pessoal, ele está muito ligado primeiro até o familiar, para depois ele ir ali para o profissional. Então, eu já até te adianto que você vai perguntar, que sinal que eu tenho de que o meu relacionamento familiar não está bem? Casa barulhenta, casa conflituosa. Não é aquele barulho de alegria, de festa, de criança, de risada. É ruído. Não, ruídos de conflitos ou barulhos que não estão ali aparecendo. Sabe quando parece que estão gritando e não tem som nenhum dentro de casa? É um sinal de que esse tipo de relacionamento está com problema. Outro sinal, não tem diálogo. Mais um sinal. Para quem que eu preciso e eu quero, com quem eu quero falar? Eu não tenho coragem de falar em casa os meus problemas. Então, já é um sinal de que nada está bem. E aí, isso vai piorar ainda essa relação. Porque eu vou ficar insegura e eu estando insegura nessa minha base, eu vou carregar essa insegurança para os outros lugares onde eu vou. E eu vou ter prejuízo muito maior. Aqui é a base. Então, por que que aqui dá certo? Por que que eu estou aqui hoje? Eu tenho uma base familiar. Eu sei que eu posso estar aqui com vocês, conversando, falando, mas eu tenho uma base familiar. Eu tenho lá em casa o esposo, que lá em casa não, porque hoje ele veio junto comigo, dizendo, pode ir, você está indo bem. Continua. Isso faz diferença. Eu estive lá atrás, meu pai e minha mãe que diziam assim, não, você consegue. Então, quando o sinal positivo é, dê segurança para que na hora do desespero, que não deu certo lá, para quem eu posso contar? Então, eu volto ali. Um sinal de que as coisas não estão bem nesse relacionamento, é quando você vai contar em casa que deu ruim no trabalho, e aí a pessoa fala assim para você, mas o que que você fez de errado? Não, não é o que você fez de errado. É assim, o que que eu posso te ajudar? Muito bom. Gente, olha, eu sei que você está, nós temos aqui vários pontos diferentes, né? Na família, você está passando alguma questão pessoal, uma questão familiar, uma questão profissional, mas eu acredito que você tem feito uma matemática justamente, porque às vezes a gente não para para avaliar os comportamentos, e como isso reflete em cada campo, que está tudo interligado. Ainda mais quando o coraçãozinho também está borocochô, porque o outro pilar que a gente vai falar agora é, Neida, quando você está com aquele contexto amoroso, né? E parece que quanto mais novo, isso fica mais nítido no olhar, né? Às vezes, não que não doa quando a gente fica mais velho, a gente consegue disfarçar melhor, mas quanto mais novo, né? A questão de adolescente, você já vê uma adolescente quando vai para o quarto, ou na sala de aula, aquelas coisinhas, onde parece que as emoções estão mais afloradas. E depois, né, de uma certa forma, você vai escondendo nesse peito que esconde tanta coisa, por dentro tem a mesma frustração, talvez, mas o quanto o contexto amoroso, né? Às vezes pode, dependendo da fúria, né, ter todas as outras coisas emboladas aqui. É que, na verdade, assim, na adolescência, é muito real, porque todas as emoções são intensas, todas as emoções, o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu, né, vem um impacto. Agora, esconder não quer dizer que não afeta, esconder quer dizer que não tem sinal. Como é que eu sei que o relacionamento amoroso está turbulento? Não, está tudo bem. Muita gente fala isso, mas quando você não tem espaço para ser quem você é, quando você não tem espaço mais para dizer o que você gosta, o que você espera, quando você não pode se posicionar, é um sinal de que a coisa já desandou. Existem muitos relacionamentos amorosos que fazem com que a pessoa tenha prejuízo gigante, que é aquela coisa assim, a pessoa chegou no trabalho, por mais que ela não queira demonstrar, ela não dá conta de ficar estável numa reunião, porque ela lembra a todo momento, mesmo não é uma diferença de gênero, homens ou mulheres, todos, eles acabam lembrando que aquilo está doendo na hora de voltar para casa. Então, o que acontece? O relacionamento amoroso, ele está muito ligado aqui no relacionamento familiar, porque o que eu aprendo como base no meu relacionamento familiar, eu vou fazer no meu relacionamento amoroso. Ou o que eu aprendo, eu vou tentar modificar aqui, porque tem muita gente que consegue modificar, e aí eu vou fazer diferente. Mas esses sinaizinhos de que eu não posso ser quem eu sou, não posso falar porque o outro não vai me ouvir, se eu falar, vai cair a casa. São sinais de que a coisa não vai bem. Aí sim, o sucesso da pessoa mina. O adolescente fica nítido por isso, porque daí ele tira uma nota baixa. E depois que passa aquela paixão, aquele amor, ele fala, que raiva. Por quê? Por quê? E vou te colocar mais uma pimentinha nessa situação, é nessa fase que os pais falam assim, olha, estuda, não namora, né? Aí o que acontece? Começa o ensino médio, o primeiro ano da faculdade, aparece lá namorando. Aí, por exemplo, aparece uma oportunidade de intercâmbio, ou esse jovem termina a faculdade e consegue uma ótima promoção, né? Ou até antes, aí na adolescência, uma oportunidade de trabalho, quer fazer um intercâmbio, e aí por questões do coração, ele abre mão da carreira, aí o pai fala assim, poxa, mas se ele soubesse, né? Olhar para o futuro. Várias famílias passam por isso, por quê? Porque querem tomar decisões para os filhos, o filho é aquela primeira contexto, e às vezes é a primeira que vai casar e vai ficar mesmo. A gente não tem como saber se vai dar certo ou não, mas os pais, né? Estamos naquele foco. Pergunto, nesse turbilhão de emoções, Como que fica essa questão da profissão, ter essa experiência tão intensa de amor, as escolhas, né? É, a intensidade do amor na adolescência é inevitável, vai ter. E não adianta o pai e a mãe querer dizer assim, meu filho não faz isso ou não faz aquilo. O que acontece, Cris, e que muita gente em casa não sabe, é que o exemplo de relacionamentos estáveis que eles vivem aqui, também interfere nessa intensidade. Ele mesmo intenso ou ela, vai ouvir o pai e a mãe, se essa relação está bem construída. Esse é um detalhe. Se essa relação está bem construída. Se não está bem construída, se apega demais a essa relação amorosa. Por quê? Porque aqui eu não tenho forças para no dia que a coisa está desandando, eu voltar lá e dizer, ih, está ruim. Aí o que os pais já dizem assim, eu avisei. E isso faz com que diminua essa relação. Então volta para o relacionamento amoroso. Os pais têm muito mais experiência. Diante da experiência, não é o que eu falo para o meu filho, é o que eu faço. Ai, 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 neida do céu. Hã? O que é isso? Vem falar isso na tarde, eu estou... Calma, ninguém está te julgando. Mas é uma realidade. O seu discurso, ele toca. Mas o exemplo, ele faz o que? Ele arrasta. E às vezes, mesmo inconsciente, esse jovem tem esse modelo, e às vezes ele não tem esse impacto. Por quê? Porque ele não consegue ter essa validação testemunhal da vida familiar com que ele vive. É uma realidade. Vamos fazer o seguinte, eu sei que você está participando, tá? DDD 12983-150249. A gente vai para um breve intervalo, depois dessa dinâmica fantástica, a gente quer ouvir você, a sua participação. Não sai daí que o Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família nessa tarde maravilhosa. Que bom ter você aqui com a gente. Oh, coisa boa. Quero aproveitar esse momento e mandar aqui, ó, um beijo muito forte para a minha mamãe, que colocou uma foto agora aqui no grupo da família. Cris, estou de férias e estou podendo acompanhar o programa. Mamãe, seja muito bem-vindo aqui ao Entre Família nessa tarde. Que bom ter. Aproveita as férias no Rio Grande do Sul, está friozinho. Eu vi que, né, cobertorzinho e acompanhando a gente. Agora o seguinte, hein? Mamãe também, para você de casa. Você quer saber como ganhar essa camiseta? Olha que camiseta mais linda. Tem a logo da Rede Novo Tempo, para você que literalmente gosta da TV, gosta da rádio, da web, da Novo Tempo como um todo. Você que já veste essa camiseta no coração. Cris, eu quero saber. Pois o Anjos, para você que é anjo já, né, certinho todos os meses, já fez essa doação desse mês. Eu tenho um recado para você, ó. Orelhinha colada. Abre o olho. Esse VT vai explicar como você vai ganhar essa camiseta. Tem que fazer uma missão. Você tem que vestir a camiseta dessa missão. Pode rodar. Este ano, o Projeto Anjos da Esperança completa 17 anos. E no nosso aniversário, você, doador, também pode ganhar presente. Neste mês de maio, convide três amigos para também serem doadores do Projeto Anjos da Esperança. Ao aceitar a missão de convidar três amigos, você ganha de presente uma camiseta da Novo Tempo. Quanto mais anjos, mais a missão é levada adiante. Esses três amigos precisam ter um cadastro aqui no Projeto Anjos da Esperança. Por isso, é essencial que você entre em contato conosco e passe o nome e telefone dos seus amigos para que possamos fazer contato com eles. Anjos da Esperança. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança. Bora lá, meu Brasil. Quer ganhar essa camiseta? Então é fácil, né? 17 anos do Anjos da Esperança. Quem ganha o presente é você. Você que já doa mensualmente, regularmente, já fez essa doação desse mês, tá? Esse é o critério. Você vai fazer o quê? Pensa aí. Em três pessoas que você conhece, que acompanham ou a Rádio Novo Tempo, já tem intimidade aqui com a TV, já conhece a Novo Tempo, você vai ligar para ele, vai mandar uma mensagem, fala assim, ó, você conhece o Projeto Anjos da Esperança? Você vai explicar qual é o projeto, como que funciona e por que que você participa. Olha, João, eu participo, eu amo, eu faço parte dessa rede. Eles, olha, eles enviam estudos bíblicos. A TV não tem departamento comercial. Esse é o projeto que sustenta uma rede maravilhosa. Você já acompanha a TV? Você já acompanha a Rádio? Já acompanha a Web? Você topa? Aí ele topou. Posso compartilhar o teu nome, o nome e o teu telefone para Novo Tempo? Posso. Convidou três amigos que toparam, liga para cá. 0-12-21-27-30-30. Está aqui embaixo, hein, o telefone. 0-12-21-27-30-30, aqui, ó. Vista a camisa dessa missão. Vista a esperança, meu queridão. Pode mandar pelo WhatsApp, Cris? Pode, faz todo o processo, recolhe os nomes e também ali os telefones. Está tudo certo. Aí você está regular aqui, fez a doação do mês, mandou os nomes. A partir do momento que a Novo Tempo entrar em contato, deixa com a gente, tá? Nossa relação aqui, nosso relacionamento vai entrar em contato. Pronto, deu tudo certo. A nossa campanha começou dia 8, vai até o dia 29. Acabou a campanha, vai vir um outro processo que é enviar as camisetas. Então vai chegar até aí na metade de junho, final de junho, pode algumas regiões chegar até julho, mas vai chegar a sua camiseta. Faça o seguinte, então. Cris, você pode passar o WhatsApp? O WhatsApp do Anjos é o 1298176630. Isso, 1298176630. Corre! Olha, tem um irmão da igreja que acompanha a TV? Tem uma irmã sua? Um filho que mora longe? Filho, vem ser anjo, vem! Vem ser anjo da esperança, você topa participar desse projeto? Três amigos, convidou, pegou o nome, deu autorização pra gente, ligou ou mandou um WhatsApp, espera aqui, ó. Essa camiseta aqui, eu sei que você é anjo muito mais do que essa camiseta aqui, você já veste no coração, mas vai ficar legal, né? Seu João, você ir lá no ônibus, tá, camisetinha. Vai correr, camisetinha. Que correr, Cris? Não, vou colocar pra correr só pra sair, você escolhe, camiseta é sua, tá bom? Vista a camiseta dessa missão, vista esperança. 17 anos e quem ganha o presente é você, tá bom? A gente aguarda, vai até o dia 29, corre pra participar dessa ação. E agora o seguinte, Suzane. Suzane, eu sei que você tá tão calminha, o que você tá correndo aqui? Esse chazinho de erva doce me fez um bem danado. Fez? Que bom, que bom. Mas parece que fez um bem também esse programa pras pessoas de casa que estão interagindo com a gente aí, né? Sim! Quem tá chegando no Entre Família agora? Manda boa aí, Taz. Pode colocar na telinha. Ricardo Alves, boa tarde pra você também. Como é que estão as coisas? Ele diz assim, eu trabalho junto com meus irmãos, pai e mãe. Olha, todo mundo. Temos uma loja de roupas. Acho ótimo trabalhar com eles. Mas como não levar os problemas de casa para o trabalho? Hum! Agora é a hora da técnica. A parte que deve pensar é o seguinte, Ricardo. Primeiro que o trabalho é o trabalho. O problema de casa é em casa. Mesmo que você esteja trabalhando com as pessoas de casa. Então você precisa avaliar. Isso aqui eu vou poder resolver no meu trabalho? Se você não vai poder resolver no trabalho, não adianta levar. Então precisa separar o que é emoção. Até porque esses problemas que acontecem em casa, a gente precisa pensar assim. Esse é um problema meu? De fato isso tá me incomodando? Se está me incomodando, por que me incomoda? Então é um exercício pessoal. No exercício coletivo é. A gente só vai poder resolver isso depois que resolver os problemas da loja. Até porque se é uma loja, você tem clientes. Então você não vai ter tempo de resolver os problemas de casa. Então é melhor deixá-los para depois. E a técnica é. Se o problema é meu e é importante, eu vou ter que desenvolver como abordar esse trabalho separado. Porque o problema não pode atrapalhar. Eneida, e o que você diria para uma linha tênue? Até a produção colocou essa pergunta aqui. Que é a seguinte. Compartilhar o problema com colegas de trabalho pode me ajudar ou atrapalhar? Essa linha tênue entre a nossa relação com o nosso colega de trabalho. Porque a gente acaba criando vínculos e a gente acaba compartilhando da nossa vida. É claro que isso tem uma questão de personalidade, né? Umas pessoas são mais abertas, outras bem mais fechadas sobre a sua vida pessoal. Mas acontece de ou a gente falar e aí a pessoa colocar aquilo em xeque ali diante do trabalho, com uma fofoca ou qualquer outra situação de te expor. E aí você se frustrar. Ou às vezes você acaba pela dor de uma antiga frustração ou com medo, você se fechando e não permitindo talvez se tornar amigo verdadeiro daquela pessoa. E poderia ser uma grande descoberta. O que me diz isso? É, é que aí tem uma questão. Lá do comecinho, porque o comecinho é se abrir para uma pessoa. Se abrir para uma pessoa é algo que a gente vai desenvolvendo à medida que a gente desenvolve confiança. Laços. Então assim, tem muitas pessoas que têm essa facilidade. Mas eu preciso nos relacionamentos de trabalho, lembrar que eu estou no trabalho. Que eu não estou numa relação pessoal. O que é uma relação pessoal? Posso desenvolver uma relação pessoal com pessoas com quem eu trabalho? Claro que sim. Eu tenho pessoas que são minhas amigas porque nós trabalhamos juntas. Porque desenvolvemos afetos e esses afetos são coisas que nos afetam de maneira igual. Agora, é preciso ter o cuidado de perceber. Se é um ambiente de trabalho, eu não preciso expor tanto. Se eu for sair com aquela pessoa para uma atividade fora do ambiente de trabalho, aí eu vou poder colocar questões pessoais sim, sem problema. Mas isso é desenvolvido com confiança. Confiança. E eu até queria perguntar para você, Neida. Tem pessoas que têm a necessidade de conversar sobre questões pessoais. Você já viu? Tem. Tem a necessidade de conversar. Não, tipo assim, ela tem, ela para com você e diz, olha, eu queria contar um pouquinho sobre tal coisa. Hoje nós temos que conversar de tudo, eu acho muito bacana. Conversa um pouquinho da família, outra você conversa um pouquinho sobre trabalho. E aí você vai criando laços, porque você se permite, dentro dos limites, conversar sobre coisas pessoais, porque você vai criando essas intimidades. Mas tem gente que parece que vive com a questão aflorada da família. Como que eu digo para a pessoa que eu vou até um certo ponto, sabe? Tem pessoas que dizem isso. Você foi tão inocente. No fim você quer... No fim você quer dizer, como eu corto aquela pessoa? Não, porque existem coisas que você tem que colocar alguns limites, até quando a pessoa oferece uma cerca muito aberta. É, porque o que está acontecendo aí, essa pessoa que o tempo... Pessoas que gostam de relações sociais, não obrigatoriamente vão estar se expondo o tempo todo. Então o que é preciso verificar? A pessoa, faltou esse sinal lá, né? A pessoa que tem a necessidade muito grande de estar contando da vida dela, ela está precisando ter alguém para quem contar de verdade. Ela está precisando. E ela não está tendo esse lugar lá nem com ela mesma. Então é aquela coisa de eu posso ouvir, desenvolver uma estratégia de sugerir a pessoa. Às vezes a gente sugere de que forma? Se citando como exemplo. Ah, eu também já tive por isso, procurei ajuda. Profissional, inclusive. É o caminho. Porque você percebe que essa pessoa está toda hora te parando, porque ela tem a necessidade de alguém para ajudá-la. Então o caminho é esse. É, olha, uma ajuda profissional, às vezes é melhor, porque eu não consigo te ajudar. Só te ouvir não é suficiente. Legal, hein, Neida? Mesmo que a pessoa vá falar para você, mas eu só quero ouvir. Aí mostra mais ainda que o relacionamento pessoal, interpessoal, dentro dela, está desequilibrado. Eneida Torres, maravilhosa. Com essa dica a gente encerra e agradece demais a sua participação. Eneida, eu quero te convocar. Você tem que voltar na família até junho, hein? Não aguenta essa saudade até lá. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui de novo. E dentro disso que eu estava falando, fica para as pessoas a dica. Um amigo vai ouvir com ouvidos de amigo. Um profissional vai ouvir sabendo te ajudar a aprender a se conhecer. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Neida. E olha só, está aí o Instagram na telinha da Neida para você seguir. Ela que compartilha conteúdos interessantíssimos nessa área de saúde mental. Arroba, DRA, de doutora, ponto Eneida Torres, lá no Instagram. Muito bem. Segue, estou seguindo lá. Ela está arrasando o conteúdo. Você vai ver que é bênção. Abre caixinha de perguntas. Esse tema já está lá, esperando você. E falando em esperando você, tem uma turma maravilhosa, tem um programa cheiroso, tem temas especiais, uma apresentadora que é a nossa amiga. Teru, muito boa tarde. O que vem por aí no nosso Vida e Saúde? Boa tarde, Cris. Estou com saudade de vocês por aqui, viu? Vamos arranjar alguma coisa para vocês chegarem mais. Não sei o que a gente pode fazer, né, Suzane? Vamos pensar aí. Comida só. Teru comida, a gente faz qualquer coisa, Teru. Chega aí, porque esse programa é cheiroso, maravilhoso. Eu faço até polichinelo. Ó, ó, que eu vou anotar isso aí, hein? Se tiver aí alguma coisa, lava-pesca, qualquer coisa, sabe o que eu gosto. Eu topo tudo no Vida e Saúde. É bom demais. A gente também ama muito entre família e todos aí. E hoje o Vida e Saúde está aqui esperando, sim, toda a audiência aí do programa, porque nós vamos falar sobre um tema difícil. Quem sofre uma perda na vida, seja ela qual for, às vezes pode ter muita dificuldade de lidar com esse momento. Então, nós temos aqui conosco o Dr. César Vasconcelos e ele vai falar aqui, vai escrafunchar esse tema junto com você aí de casa. Dr. César, a gente quer ver todo mundo com a gente, né? Isso, e vamos aprender a lidar com o luto, com a perda, com a dor. Vamos falar sobre isso. Importantíssimo. Então é isso, olha, hoje não vai ter comida, Cris, mas a gente vai ter um banquete aqui para o nosso coração, para a nossa mente, para as nossas emoções, viu? Maravilha, Tere. Obrigado, um abraço para o Dr. Vasconcelos e segue para os nossos espectadores agora de carona nesse programa Aço, que é o Vida e Saúde. Até lá. Até lá. Tô bem, Suza, benção. E amanhã, Suza Eni, nós estamos de volta, porque é o efeito bumerangue, a gente vai mais volta e com sempre aquele tema especial. Para quem gosta é bom, né? Para quem não gosta, a gente está aqui mesmo, fazer o quê? Segunda a sexta, às duas da meia da tarde. E amanhã vamos falar de um tema interessante, de uma campanha, que para mim é nova, falar sobre esse assunto, Maio Furta Cor, que aborda aí a saúde mental materna. A nossa querida especialista, Andressa Levec, que a gente também gosta muito, né? Ela é sempre muito acolhedora e falando sobre maternidade. Então, amanhã a gente vai entender melhor sobre o Maio Furta Cor. A gente teve até um programa aqui sobre o pré-natal psicológico, mental, né? Então, vai linkar, vai ser... Enfim, cada vez mais a gente tem esses assuntos para falar de saúde mental. E tem necessidade. Você vai ver que, meu queridão, a gente vai avisar muito dos psicólogos e terapeutas aí. E você... Ah, vai estar aqui amanhã às duas e meia da tarde? Ah, que bom. Trai um chazinho, tá? Chazinho, bolachinha. Tchau, obrigada pela audiência. Tá bom? Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.